Quando o passarinho canta Lá no ramo da cereja Já se vê um pecho grande Olhei na quinta da igreja Mas quem não paga requeja Mas quem não paga requeja Não posso dizer que não Porque o da quinta da igreja Diz que também é do bom E consola o coração E consola o coração Quem não tem reiva Quem dele não tem reiva Vai dando um passo em frente Aqui pra Vila Peira Viva Vinho Vila Peira Viva Vinho Vila Peira Que está fora de gestão Que está fora de gestão Estando ele fresquinho Pulei eu barrei nação Pra acompanhar o som A droga e o salpicão Aqui é do que é bom Aqui é do que é bom Preciso de acender a luz Preciso de acender a luz O tesouro que eu tiveço E aquilo que eu te dou Não me veio parar Santo nome de Jesus Falamos daqueles corpos Falamos daqueles corpos E se a conversa não presta Olha que ficava o bem Era isso Não venha estragar a festa Não venha estragar a festa Sou alheira hoje aqui E com aqueles corpos na testa E era só mulheres atrás Eu em tempo já os tive Eu em tempo já os tive Quando os dinheiro era uma festa Quando os dinheiro era uma festa Nem por um ser do meu calibre Passei-os para a tua testa Até são encaraculados São encaraculados Olha o jeito que eles têm Olha o jeito que eles têm Tu és pouco cabeçuda Na testa pica vão-te bem Acruzado o hábio tem Acruzado o hábio tem Eu vou-te tirar o grupo Reste parte da sua alheira Estão-te a ver a olho nu É com a fa a minha testa Outro prato de meter no cu Só perto de olho e pulgas Só perto de olho e pulgas Uma ranha ao outro coça Agora é para a quinta de cobelo Porque é a xara magoça Tu de mim não faças troça Tu de mim não faças troça Minha senhora das neves Porque olha mal empregado O vinho de paiva que bebe São a juventude Qu'es galar-me Mas num consegues Qu'es galar-me Mas num consegues Qu'es galar-me Qu' eu sou smar-tee a valer E sou smar-tee a valer Que são smar-tees-ti a valer E num vinho deste copinho A dílha vou-te foder Ele está a esdolhecer, ele está a esdolhecer, mas a ideia será baixa, só se tu pedis a gaita, a lioda será magossa. A barbenha era uma carroça, eu em cima que estou valhote, eu em cima que estou valhote, e tu em vais te sentir o peso do meu chicote. Quem tiver um burro que tu bate, quem tiver um burro que tu bate, que o bom não venha, cartucho, tomar dois chicotes para ti, tu tens um chicote muxo. Mas eu vou levá-lo ao bruxo, mas eu vou levá-lo ao bruxo, a minha cacara bonita. A minha cacara bonita, o que ele falou me reza, e o Chico dormindo. Tu deixa correr a fita, tu deixa correr a fita, que vais levar uma surra. Tu vais levar uma surra, e as dê para a casa de Algar, e o vinho é para toda a burra. E a alaventa é verdade, afirma o chão a lheira, mas o raio dessa burra, hoje canta a minha beira. E a alaventa é verdade, afirma o chão a lheira, e a alaventa é verdade, que eu vou na crista de onda, mas burro eu sou a lheira, que tem a pata redonda. A deusada é a senhora, a deusada é a senhora, a quinta da pata da burra. A quinta da pata da burra, e se este não anda para a frente, ainda vai levar uma surra. A cima do chão a lheira, e se este não anda para a frente, ainda vai levar uma surra. Nesta parte não desisto, nesta parte não desisto, que eu sei que o tinto é bom. Eu sei que o tinto é bom, que escrevi a santa de Cristo, e um dia se abar a paixão, logo eu vou ir na estrada, tenho de soprar o balão. Mas tu és meio morcão, mas tu és meio morcão, na cabeça tens areias, olha que este é do tinto, faz correr o sangue nas veias, faz correr o sangue nas veias. Tu podes acreditar, e olha que este vinho tinto, dá-te força para cantar. Se ela me ferbear nas veias, se ela me ferbear nas veias, eu não meio de correr a perigo. Se ela me ferbear nas veias, eu não meio de correr a perigo. Fumeiro tradicional, cheguei aqui nesta hora, o fumeiro tradicional. Fumeiro tradicional, olha a tua fotografia, na cabeça daquele animal. Fumeiro tradicional. Se eu não quiser-te isso não queria, gostei dessa piadinha, mas as orelhas do porto sobre as beijas da tua passarinha, se eu não quiser secar num vinha, se eu não quiser secar num vinha, e blá 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 pra aqui perdido. Não ando pra aqui perdido, me desço mais que um copinho, a dília já está fodido. Para isto fazer sentido, para isto fazer sentido, vai-te embora rapazinho, olha tu estás desgraçado, se fôs por esse caminho, se fôs por esse caminho, eu não estou para a Palermas, olha que o fosinho do porco, é como aqui tu tens a pressão. Agora vou ser mais doce, agora vou ser mais doce, fosse-lhe o porco, tomara eu que o fosse, e vou-te dizer a dília, que não posso estar calado, meto o nariz na pia, e dá tombo para o outro lado, caralho. E sepalei o fiado, e sepalei o fiado, estás velho, já ficas mal, estás velho, já ficas mal, e agora uma coada, para a quinta do sol que irá-lhe, e tomei para o arreial, e tomei para o arreial, que essa é uma ideia minha, que essa é uma ideia minha, olha sou da resistência, menina desta velhinha. Que tem perto dos noventa, que tem perto dos noventa, se calhar até já passa, se calhar até já passa, vai cantar duas cantigas, que a velhinha tem graça. Cheguei para aqui a marraça, cheguei para aqui a marraça, com o corpo não te tem frio, também há vinho do Gomes, na encosta do fio. Na encosta do fio, na encosta do fio, numa vianta de raiva, que é material de primeira, que atorque o vinho do bairro. Que tem daqui a marraça, que tem daqui a marraça, que tem daqui a marraça, E alheias não são pra mato E ovelhas não são pra mato E em janeiro cai serei Em janeiro cai serei Agora vou mandar uma O salpicão tem chouriça Tem salpicão, tem chouriça Mesmo a beirinha é da rua Mesmo a beirinha é da rua O salpicão é do bom E a chouriça é melhor que a tua Que a tua está encolhida E aquela corre-se crua É meter falta de lua É meter falta de lua E vocês vêm ganhar a vida Vocês vêm ganhar a vida Agora vou lhe manhar Por ter a língua comprida Olha para isto tudo E alheias era uma festa Venha cá minha velhinha Que esta conversa não presta Eu bastava dar-lhe um sinal E bater-lhe com ele na testa Tu estás a estragar a festa Não tens assim um salpicão Vai-te embora a Badameco Se tivesses um massinho E a chupir a caneca Mas eu só com as peles que tenho E já anda a ficar marreto Deia mais um caneco Deia mais um caneco Aqui no setando de Paiva Aqui no setante de paiva Ela queria ser como eu É por isso que ela tem raiva Eu já tenho, meus senhores A necessidade me obriga Como um cadinho de broa E o vinho enche a barriga E as pé para os montes de paiva E as pé para os montes de paiva No monte é que salta a cursa Porque este vinho aqui Também é do que dá força Mulher velha numa moça Mulher velha numa moça Gostei dessa piadinha Gostei dessa piadinha Olha uma moça está ali E é muito engraçadinha Tu põe a voz mais baixinha Tu põe a voz mais baixinha Que tu és meio esquemungado E se ela tiver marido Olha tu estás desgraçado Olha tu estás desgraçado E toma mais cuidadinho Se eu me for desconfiado Temos quatro putos Ai mais devagarinho Ai mais devagarinho Que eu canto Que eu canto à desgarrada Que eu canto à desgarrada Que eu estou virado para ela Marido não quero para nada Aquela é tão bonha engraçada Aquela é tão bonha engraçada E é muito bonitinha E é muito bonitinha Eu sou um rapaz solteiro E é penano germinha Ele quer sair da linha Ele quer sair da linha Vai ter que me escutar No palheio do Soalheira Não se queira acreditar Não se queira acreditar Para não estragar a sua vida Porque ele da cinta para baixo Tem uma sardinha moída Não vou ficar convencida Não vai ficar convencida Cuidado O que diz a cantadeira O que diz a cantadeira Ela é de cabeça erguida Que uma sardinha de primeira A armada ratoeira A armada ratoeira Na estrada fazem filas Agora uma quadra Aqui para a quinta do Bila Cá não faltam tigelinhas Cá não faltas tigelinhas Tu já não estás em jejum Se não queres andar de gatas Tu não bebas mais nenhum Eu nunca fui olhando Eu nunca fui olhando Para estas coisas me assim Para estas coisas me assim Quando eu não puder andar A minha boa é um cavalo em ti Mas tu não vais por aí Mas tu não vais por aí Nem caias nessas engodos Que as iras a cavalo em mim O milho é rodado a rodos Olha que eu tenho as costas largas Piso dos do mar Adeus ao quinta do Bila O soalha irá mais-se embora Adeus ao quinta do Bila Adeus ao quinta do Bila Eu estou a olhar para vós E sois dois tipo reguilas Olha que o vinho é bom Que os homens até formam fila